Música Conseguiu proteger bem diante da aproximação do adversário, deu um drible, levou para o pé esquerdo, faz o cruzamento, olha o Luizão o que ele tentou fazer. A jogada com o Júnior, dá até para bater para o gol, ele pega bem, e ela passa perto. Marte Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira, defende área. Bateu bem o Rogério, foi buscar o Arias. Pior ainda o rocabado, aí deu vida para o ataque do São Paulo, domina Mineiro, faz o cruzamento, bola vai fechada, falsa bola, o goleiro ali, Luizão. Tira a zaga em cima da linha e evita o gol do Luizão. Lá vem o escanteio, insiste o São Paulo, olha o chate do gol. Gol, gol. Gol, é de Carlos, do São Paulo. Chegando a marca de 36 minutos, ela bateu, depois do escanteio, batido pelo Cicinho, a cabeçada do Lugano, ela bate no é de Carlos, e fica para ele próprio, que de pé direito manda para o fundo do gol. Gol, é de Carlos, camisa 4, abre o placar a equipe do São Paulo. Os bolivianos reclamaram de um possível toque de mão no lance. Se achou normal tudo em paz com o gol, Arnaldo? Achei normal, a bola bateu nas costas. Dia de Carlos, ela achou o São Paulo de novo. Vem de novo com Danilo. Danilo tocou para o Grafite, a posição é boa, olha o segundo gol, olha o segundo gol. Para fora! Jogou boa bola para o Luizão, agora saiu o gol do Luizão. Gol! Luizão do São Paulo! Aos 38, Grafite fez a jogada e deu um belo passo para o Luizão. Ele dominou e esperou a saída do goleiro de pé esquerdo. Manda para o fundo do gol. Belo lance do Grafite, com o toque do Luizão, gol do São Paulo. Posição é legal, a posição é legal. Vai dominando a bola dentro da área, Medina tocou atrás. Domina com habilidade, com tranquilidade. Faz um bom passe para o Diego Tardelli, tem espaço. Está no meio o Danilo, está chegando o Grafite! Gol! Grafite do São Paulo! Sete minutos. Se encheu o ataque do São Paulo, recebeu o Diego Tardelli. Botou dentro da área. Grafite mergulha, toca firme de cabeça. Para o fundo do gol! Grafite, camisa 9. É o artilheiro agora do São Paulo, o Libertadores, com 4 gols. Rola do Grafite para o Souza. Do Souza para o Josué, do Josué para o Júnior, do Júnior para o Diego e do Diego não vai para o gol. Faz abertura aqui pelo lado direito para o Cicinho. Chegou e tirou fácil o Ricaldi. Tirou também o Rocabalu, faz o cruzamento. Passa pelo Grafite e vai embora pela linha de fundo. Acompanhando o time, tem um comportamento muito bonito a torcida do São Paulo, na Libertadores. Olha o Souza! Esse, olha, tocou para o Grafite. Jogou para dentro da área. Marco Antônio, Cicinho. Olha o quarto gol do São Paulo! O Grafite vai embora pela linha de fundo. Um desvio! Não, se tivesse possibilidade, é aquilo que eu falei, eu acho que... O pessoal vai jogar em casa. Nessa próxima fase, vai... Termina aqui no Morumbi. São Paulo 3! Corfaio 4! Corfoe 5! Corfo-Caute! Corfo-Caute! Obrigado.